Olá, meus lindos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é vídeo de vlog no NewTrends. Então, embora cobrir tudinho das novidades que tem por aqui hoje, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Hey! 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Amém! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.